Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Mais uma vez que eu ia perguntar, você vai ver aqui mais um videozinho. Mais um episódio de Moga Queen. Episódio de Moga Queen número 6, é isso, né? Conseguinha dando continuidade aí, né, mano? Após ali o duelo entre os dois amigos lá, né, velho? Ou a ressurreição do parceiro dele, né? Que a gente está desconfiando que seja, né, velho? É, então, vamos ver o que vai acontecer. Antes de ligar, só vou pedir para vocês terem aquele likezinho maroto. Se inscrever aqui embaixo no canal, se não for inscrito. Ativar aquele sino do Belém Belém. E também, se puder, segue nós lá no Insta, Arroba do AniMCE, que tem o nosso Discord. Amos aqui embaixo na descrição. E também, considerar se tornar um membro aqui do canal. Exato. Quem puder virar membro aí, ajuda demais a gente, tá? Tem valor para todo mundo. Cada valor tem seus benefícios. Exato. Vai lá e assiste o vídeo que vai falar todos os benefícios de membros, tá? Inclusive, aqui, a gente agradece aí a todos os membros. Muito obrigado, vocês ajudam demais, tá bom? Mais, galera. E aí vai ficar, né, o nosso agradecimento aí para o Impera, né? Também fica o nosso agradecimento aí à Mariana e também ao Antônia, né? E aquele S2 especial aí para o Igor, né? E também para o Marcos. Exato. Como o Gonzaga acabou de dizer, mais profundo agradecimento a todos os membros do canal. Especial ao Antônio, ao Impera, à Mariana aí, galera. Mano, vocês são fera demais. E aquele mais especial, ao nosso querido Marcos e Gão, mano. Vocês são, mano, as lendas, né, velho? E agradeço a todos os membros do canal que, mano, vocês já sabem há pouco o que vocês dão, mano. Só fortalece. E, mano, dá uma olhada lá que tem muito benefício. Quem é membro, adora ser membro do canal. Então dá uma olhadinha que, mano, tem várias coisas maneiras. Agora, sem mais delongas, mano, bora lá? Vocês foram agora, velho. Então faz aquela chinesinha para nós. Vamos lá. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três. Ah, tá em casa, né? Ah. Ó, levou a rapa para casa, né, velho? Levou as duas irmãs, a líder do fã clube, o amigo. Ah. Ah, já é do time, já, né? Ai, gente. É, mas ela mandou bem, porque ela chegou, você lembra? Chegou stealth na facada na outra? Chegou. Nossa, você ligou o que ele falou, mano? Que provavelmente é parente daquele, né? Aquela mulher que apareceu fazendo aquele dragão d'água, né, velho? Bolado. Hum. 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 Ah, a família dele é maior, gente boa, né, velho? É. Torneio, espadas mágicas. Vamos ver o que vai vir, hein? Opa. O que é isso? Um cafezinho, um chazinho? Tá meio caro pra café, né? Ah. Crescimento extra rápido, né? Do menino, né, velho? Hum. O cara nasceu num dia, já tava adulto, já no outro. Um porco. Um porco. Um porco. É, tá bem de saúde, menino. É, acho que não teria como ele tá mal, viu? É. Te falando, é real. Com certeza, ele não pega gripe, não pega nada, isso aí. Ó. 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 Foi só ela aí que foi aceita, né, mano? Foi. Não foi o grupo todo, não. Eu tô gostando dos personagens novos que são introduzidos. Ah, eu não tô, tipo, gostando assim ainda há pouco tempo, mas também não é de não gostar, tá ligado? É diferente, por enquanto. É, porque ele tem a roupinha vermelha, né? Então, também. Tá ligado. Caraca. Caraca. Eita. Ah, então tá safe, né? Torneiozinho é bom, né? Ah. Óbvio que ele vai tá lá, né? Ah. Ninguém vai te falar, ó. É, nem... Nem a própria professora, né, velho? Ah, lógico. Essa professora aí é pilanta. Ele descobriu o plot, né? Ah, é. Tava dentro do cara lá, o Cetro, mano. Ah, é pilanta essa professora, velho. Ah, hum. Ah, nobreza. É, é, faz sentido, né? Se eles não querem, por que eles escolheram ele? Tem alguma coisa aí, né? Um imperador aí. Caraca. Ah, é conhecido, então, hein? É conhecido, é. Caraca, vai ter já aí um infiltrado de peso, hein, mano? O cara que é um imperador. Caraca, quem que tá pagando a memória de geral, hein, velho? Sei lá. Ah, é... Ah, é... Nossa Caraca Tá um tempão, velho Nossa, ele ficou preso Do outro lado da barreira, né, mano Demorou um tempo Não consegui voltar pra casa Pois é, né, mano Tem alguém grande Por trás disso aí, velho Nossa, tem, né, velho Sempre tem, né, mano É, porque você atacou Todos os aliados dele, né, mano Em terra É isso agora que ele vai querer ir, né, mano Ele vai querer ver esse cara, mano Não, não Ele tem que É, ele tem que meter o terror, cara Na moral Não, ele quer fazer o contrário Não quer meter o terror Ele quer estabelecer as paradas Não, mas nesse sentido, né, cara De De não fugir da parada De ir pra um duelo, né, velho Uhum Já é de casa, já Praticamente, né Calor Ixi É pra pressionar ele, né, mano Torce por ele Estão tentando armar uma trap pra ele Cilada, Bina Results Results Ó lá Ele veio pra botar pressão na família dele Também, né, pra família dele ficar enchendo o saco pra ele ir, né Eles querem que ele vá até o torneio, velho Vai trazer uma bolada, né, velho Vai trazer uma bolada, né, velho Ó, já tá o ex-scout, tá ligado Usando os animais pra fazer Esse scout Ou trazer mensagem, né Pode ser que tenha sido uma mensagem Uhum Uhum É isso, então Passeiozinho amanhã A luz da lua Inclusive, rapaziada Falar um passeio, considera dar um passeio E virar membro aí do canal, tá bom Vou adorar esse passeio aí Tem bastante Coisa que vocês vão conhecer nele Conteúdo exclusivo, né E antecipado Como eu gostei que a gente disse aí, mano Considerar se tornar membro do canal Só traz benefícios, mano Tem animes exclusivos Vídeos antecipados Todos os animes que saem no canal Saem todos os animes Não, todos os vídeos do canal Saem antecipados nos membros Além daquela hora de ter animes exclusivos dos membros lá Ah, ela que faz as bagulhas Bonito Os globão de neve É Boa, manierou? Caraca É um pouco desumilde, né Velho O bagulho vai virar mobba-prima Vamos ver É que é com a magia, né, mano A magia É só precisar da bigorna, né O resto é você que faz O cara pegou ali e fez a maquete da cidade, velho É Na loja inteira, caraca Mano, ele fez um mini bolinha assim, tá ligado? Muito top É Isso, mano O cara sabe tudo, né, velho Lógico O mais quente, né É Caraca Te chamou em anel É Quer casar comigo? Não, não é isso Tô brincando, tô brincando É, já viu que, mano Ele gosta de dar anel pra ela, né, velho Ele deu o segundo já Olha lá O de gelo e esse agora Caraca Caraca As opostas, né, mano É Ah, boa combinação, né Mandou a dupla, né Um bar de sete gatos Aí Um gato Um briteio Como é que vai comprar um gato Ou, sabe Nunca Ah, esse aí é bolado, hein Oh, ele tá Tá, é Transmutado, né Tá Mais, gente Rapaz Tá 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 Trouxe várias informações Mas nenhuma é muito grande Não serve pra nada Tem um cara acima Eita só O resto Mas Cara, é quase Mano, o cara O cara é praticamente onipotente, né, velho? Faz tudo Tá doente? Deixa comigo Ah, não sei o que lado, deixa comigo Deixa com o pai Dá uma olhada aí Levar na boa Hum, já tá duvidando dele, né Caraca, tá só um point Tá transparente A mãe dele Tá Coliseuzão É, o mesmo colisão O mesmo colisão da primeira temporada Nos primeiros episódios, né Foi, é ainda mesmo Episódio 1, na real Mas precisa Pegou na mentira já Miau, miau, miau Deu brabo, né A fã clube oficial Caraca, tá grande A fã clube já, hein Não tem relações É, óbvio Não imaginou isso aí, né Desde o começo Espírito da natureza, hein Ih, rapaz É raro, então É Não, ele vai Partiu Eu falei isso Acho que ele ia correr De uma luta A nobreza aí, né Nossa, vai tomar uma surra Nossa, vai Se ele aparecer, né É Porque a gente não sabe O que ele vai fazendo, né É, ele tem que chegar Na hora dele esperta também, já, né Sim É, não é aquele, né É o outro É, isso aí é só uma Pra enrolar, né, mano É só uma tração Calma aí Não precisa Não precisa disso Deixa Deixa Chamar atenção é bom É Agora ele vai lutar Porque agora não vai deixar a mãe dele Na mão Ó, trouxe, hein Olha, tá com a can Nossa, deu trabalho, hein Caraca, fica um penhascão, velho É isso, filho Brilha, filho É isso, cara É isso, cara É isso que a gente quer ver, né, mano É isso, mano É isso, mano Brabo Brabo, brabo demais É isso, é The Legend The Monster Além do monstro É, que entrada triunfar Só faltou fazer o Super Hero Land, né Com o joelho no chão Fugir o quê, rapaz Respeita A espada é bonita Eu gostei Um minuto Ih, mano Esse cara tá suspeito, hein, mano Tá bom Você sabe, ó, ó Eu vou soltar aqui uma teoria, hein Eu acho Que Os caras devem ter feito um acordo com esse maluco com o cabelo branco, tá ligado Tipo assim, se você ganhar A gente cura a tua mãe É, eu também acho Vai ser um bagulho assim Porque ele tá meio mal Ele tá estranho Falou dele, tá ligado Tá suspeito Suspeito Mas, mano O que tu achou do episódio, velho Curtiu? Eu curti, mano Achei bem da hora Sim, legal, legal Gostei, velho E aí preparou bem pro episódio que vem, né Que vamos ter bastante ação, pelo visto, né Esse aqui não teve ação Mas a gente entende, né Porque o passado teve bastante ação, né Teve a luta, tudo dele Isso foi bem legal E agora preparou pro próximo também, né, velho Então Vai ser luta também Muito bom É Mas tá bem Tá bem Eu tô gostando bastante da obra E eu tô gostando, tipo, também De não ser só a luta, tá ligado For the time Tipo, o tempo todo luta Mas E ter progresso na história também, né, velho Tô gostando bastante, mano É, muito bom Mas, galera Vou falar pra vocês Se você não deixou aquele like Se você não deixar aquele like Se inscrever aqui embaixo no canal Ativar o sino de Belém, Belém Pra dar aquela ajuda pra nós também Pra sempre que eu tiver vídeo novo Pra você ficar sabendo É Siga nós no Insta Entra no seu Discord Considera se tornar um membro do canal É Fica meu mais profundo Agradecimento de todos os membros do canal E a todos que estão assistindo até aqui E valeu Falou